Olá seja bem-vindo ao canal produto em vídeo nesse canal falamos sobre cosméticos e naturais dizendo seus benefícios composição principal e modo de uso mostrando as maravilhas que te aguarda e nesse vídeo transforme seu banho em um momento de prazer com o sabonete líquido jasmin da vegetal do Brasil com uma fórmula suave limpa profundamente sem ressecar removendo impurezas e oleosidade enquanto envolve o corpo com a fragrância encantadora do jasmin ideal para todos os tipos de pele incluindo as mais sensíveis mantém a hidratação natural proporciona maciez e suavidade e acalma mente com seu aroma floral relaxante vegano e cruelty free livre de ingredientes de origem animal deve ser aplicado sobre a pele úmida massageado suavemente e enxaguado em seguida